É isso aí, pessoal. Chegando para mais um vídeo, vamos reagir aqui a mais um vídeo do Revisto Oeste, trazendo as últimas notícias e informações no último dia do mês. E, meus amigos, pasmem, vocês vão ficar estarrecidos com as notícias de hoje. É para dar ânsia e vômito o que está sendo feito por aqueles caras lá em Brasília. E, por isso, quero também estar deixando os créditos ao canal Revisto Oeste. O link do canal está na descrição. Quero pedir a você que ajude a gente no like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa força aí. Se inscreva, acione também o sino das notificações. E, sem muita delonga, bora para o vídeo. Vale a pena assistir até o final. Coloca ali na velocidade 1.5, clica na engrenagenzinha ali, que quem ainda não sabe vai assistir o vídeo mais rápido. No Senado, mais de 30 milhões de reais serão gastos na contratação de seguranças em 2024. Para justificar o pedido, a Casa citou as manifestações do dia 8 de janeiro do ano passado. De acordo com o documento, depois do episódio, houve, abre aspas, um aumento significativo no risco de atentado contra a vida de parlamentares e de seus familiares. Os 325 profissionais de vigilância serão contratados por 12 meses para cuidar das dependências do Congresso e também dos apartamentos funcionais dos senadores. Adalberto Pioto, muito boa noite hoje, meu vizinho aqui. Começamos a rodada de comentários com você. Muito boa noite. Mais de 30 milhões, então, que serão gastos na contratação de seguranças para esse ano de 2024, Pioto. E só para acrescentar uma informação que nós demos e comentamos aqui no Sem Filtro também, no ano passado, em dezembro do ano passado, o Senado também disponibilizou 400 mil reais também na compra de grades para, segundo o Senado, justificativa, garantir ali a proteção do Congresso e também usou, também se baseou nos atos do 8 de janeiro para justificar esse gasto. Paula, boa noite. Augusto, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Então, essas grades, se não me engano, recentemente o presidente Rodrigo Pacheco disse que iria mandar retirar. Mas vamos lá. Aqui ninguém é a favor, e jamais seríamos, obviamente, contra qualquer tipo de violência a parlamentares. Não. As coisas precisam acontecer, há formas da democracia de se fazer as coisas. Mas, se a segurança é justificada, e obviamente que essa razão eu não sei se é o suficiente, mas enfim, até porque o país já vive uma outra realidade, o que nós temos hoje são violências jurídicas contra as pessoas nos seus direitos fundamentais que estão escritos ali na Constituição. Mas, vamos tomar pelo valor de face. Eu não vou contestar aqui o que está dizendo o Rodrigo Pacheco na necessidade aqui, o Senado, em contratar, gastar 30 milhões de reais na contratação de seguranças para este ano. Bom, tudo bem. Isso é um fato, parece que já está tomada a decisão, vai ser contratado. Mas a pergunta que precisa ser feita é, por que se chegou a este ponto? Qual é a razão de se temer a presença das pessoas? Por que se acha que as pessoas podem se tornar violentas? Lembrando-se, em conta, tudo que poderia ter sido elucidado e não foi, durante a CPMI do dia 8 de janeiro do ano passado, de entender exatamente as razões, quem eram aquelas pessoas, quem fez o quê, e quem fez o quê, quem depredou, qual o histórico daquela pessoa, de onde ela veio. Porque já sabemos, já discutimos isso, as imagens são muito claras. É inimaginável você colocar a pecha de um, abre aspas, terrorista violento em todas aquelas pessoas. Não cabe isso. Aliás, o próprio integrante do governo, um político experiente como Zé Múcio, hoje ministro da Defesa, já disse isso, aquilo foi uma baderna. Daí é uma proteção antibaderna? Tá, mas ainda assim, que tipo de baderna? Quem são as pessoas que fizeram aquilo? Porque isso poderia, a gente sempre fala, segurança boa é feita com inteligência. Quando você tem antes um relatório de inteligência que explica o porquê que você vai tomar essa ou aquela medida. Cobra-se isso das polícias diariamente no combate à violência pública. A violência do dia a dia que se tem no dia a dia. Então, esse tipo de medida, eu imagino que apenas a alegação do dia 8, sem explicar exatamente o que aconteceu no dia 8, isso não foi feito, lamentavelmente, na CPMI do dia 8, porque o governo tomou de assalto aquela CPMI, enfim. O governo sabotou as investigações. E a gente tem os inquéritos todos no Supremo Tribunal Federal, inquéritos sem fim e sigilosos. Também a gente não sabe exatamente o que foi apurado pela Polícia Federal ou pelo Supremo Tribunal Federal, que também tem poder de polícia nesse caso. Então, eu, tecnicamente, eu nunca vou ser contra se, por acaso, uma casa pública, no caso, uma instituição como o Senado, se sentir preocupado com a violência e preservar a integridade física das pessoas. Óbvio, isso faz sentido. Mas isso não deveria vir acompanhado de um relatório sobre, já que citou o dia 8, de o que exatamente no dia 8 faz com que o Senado tema tamanha violência a ponto de contratar mais seguranças e um gasto de 30 milhões de reais? Se é para fazer segurança com inteligência, então precisa fazer segurança com inteligência em todos os lugares, porque o dinheiro é público e isso custa o cidadão. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Comentamos aqui no início da semana, né, Ana, as contas do governo fecharam com rombo de 230 bi de déficit em 2023. Agora trazemos essa notícia aí de que o Senado vai torrar 30 milhões para contratar seguranças ali para o Congresso Nacional, o que a gente percebe é um governo com uma sanha arrecadatória, uma sanha para gastar e nada de cortar custo, Ana. Exatamente, Paula, na carne eles não cortam e a conta vai sempre chegar para o pagador de impostos. Boa noite, Paula, boa noite, Silvio Piotto, mestre Augusto, muito boa noite à nossa maravilhosa audiência. É curioso que nesse balaio intitulado 8 de janeiro cabe tudo, cabe mais gastança, cabe fake news, cabe perseguições políticas, cabe a implementação de censura através de projetos de lei como o 2630, cabe tudo. Basta estalar o dedo e falar 8 de janeiro, aí de vez em quando você joga a palavrinha terrorismo, terrorista, golpe, ressurreição, aí o balaio cresce, aí você continua, você pode jogar mais coisas lá dentro que tudo cabe lá dentro e não há absolutamente nenhum questionamento por parte de uma imprensa velha e carcomida, como eu costumo falar aqui, que não questiona absolutamente nada. O Senado vai torrar 30 milhões para contratar vigias. E nada, depois de noticiarmos o rombo, como você disse, Paula, de 230 bilhões de reais nas contas públicas. Agora, nessa notícia, diz que as contratações serão para 12 meses. Mas por que 12 meses? A vida desses parlamentares, então, elas serão protegidas apenas 12 meses? Eles correm risco 12 meses? No ano passado, um ano logo depois do 8 de janeiro, não aconteceu? Eles não corriam risco de vida? Por que só agora e 12 meses? Estranho isso, né? E para finalizar, Paula, já não existe segurança ali no Senado, nós já não gastamos uma fortuna com seguranças ali, com seguranças armados, inclusive, porque eles podem ter segurança armada, mas cidadãos responsáveis de bem, bem treinados, esses não podem ter segurança armada, esses não podem proteger sua casa, sua residência, sua propriedade rural, sua família, é a hipocrisia, né? Do socialismo para os outros e capitalismo para eles, para o sistema, para os marxistas, e, nesse caso, a segurança armada para eles e o povo que se vire contra os bandidos armados. Bom, e você que está nos acompanhando pode participar e deve participar do nosso programa, é só mandar um vídeo de até 30 segundos, sempre na urina. No último dia à frente do Ministério da Justiça, Flávio Dino publicou um vídeo de despedida do cargo. Justiça, gabinete pronto para entregar para o meu sucessor, o ministro Levan Dobbs, que há quem desejo sorte, sucesso e proteção de Deus. Estou aqui nessa janela, que é muito especial na minha vida, integra um pouco a história do Brasil, porque foi daqui que, quando fui chamado, coordenei o enfrentamento ao 8 de janeiro. E, portanto, é uma paisagem que faz parte das minhas lembranças para sempre. Estou aqui também, olhando o Senado, vou ter alegria, em razão da generosidade do povo do Maranhão, de passar o período lá no Senado, apresentando projetos de lei, daqui a dois dias no Senado. Vou trabalhar ali, já trabalhei na Câmara, logo atrás, lá no fundo, vocês veem o Supremo, onde eu vou passar alguns anos, enquanto Deus me der vida e saúde. E essa mensagem é apenas para agradecer, agradecer muito a confiança de todos vocês, o carinho, as orações, o pensamento positivo. Muito obrigado, continuamos juntos. Em seguida, o ainda ministro se juntou à Lula e ao futuro chefe da pasta da Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, para apresentar um balanço da sua gestão à frente do Ministério. Dino defendeu o desencarceramento e disse que punição não é sinônimo de prisão. Nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então, eu espero que, em algum momento, o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que, eventualmente, praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então, imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Silvio Navarro, muito boa noite. Acompanhamos um trecho do discurso de despedida do ministro Flávio Dino, que deve deixar a pasta da justiça amanhã, dia 1º de fevereiro, quando então toma posse o ministro Ricardo Lewandowski, à frente da pasta da justiça. e Flávio Dino vai seguir para o Senado, onde diz que vai apresentar projeto de lei até o dia 22 de fevereiro, quando ele assume, então, uma cadeira no STF. Vai rodar bastante aí até o próximo dia 22. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Pioto, Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. Bom, vamos lá, né? Temos aqui alguns pontos a comentar. Primeiro, Flávio Dino diante de uma janela. A última vez que Flávio Dino apareceu diante de uma janela foi numa entrevista ao programa Fantástico, logo depois do 8 de janeiro de 2023. E ele disse que assistiu todo aquele tumulto de camarote. Segundo ele, quase teve um infarto. Mas, a partir daí, os brasileiros, os pagadores de impostos, nunca tiveram acesso às imagens do ministério que ele comanda. Que ele ainda comanda e agora vai passar para Ricardo Lewandowski, que está vindo do outro lado da praça. Para onde ele vai? Para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, aqui nós temos um outro detalhe. A fala do Flávio Dino, ela é muito grave. Porque ele até pode passar uns dias no Senado, nessa baderna institucional que é o Brasil. Você sai do Poder Executivo, você volta para o Poder Legislativo, aliás, para um cargo que não desempenhou, um cargo eletivo, foi eleito senador e não cumpriu o mandato, e agora vai para um outro poder, que é o Judiciário. Mas, aqui temos uma gravidade. Da tribuna do Senado, onde ele deveria estar, ele poderia advogar qualquer causa, inclusive relativizar o furto, relativizar o roubo, que é o que propaga a esquerda. Apesar de a esquerda não entender que, ao fazer isso, está justamente estimulando o roubo e o furto. Mas ele até poderia fazer. Agora, na cadeira e com a toga de um ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, no exercício da magistratura, no exercício do... no cargo de juiz, juiz, juiz que ele já foi um dia, mas no cargo de juiz, advogar de que o furto é ok, tudo bem, aliás, repetindo uma frase do próprio presidente da República, Lula, isso me parece muito grave. Ao que parece, teremos um ministro que vai passar a mão na cabeça de bandidos. E aí, Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu vizinho, pioto. Silvio, meu irmão. Ana, minha parceira querida. Boa noite a você, que nos acompanha. Essa fala do Flávio Dino mostra que, no Brasil, realmente, o que está ruim sempre pode ficar péssimo. Ele sai, Flávio Dino, você não tem tempo de dar um suspiro de alívio, porque quem assume é o Lewandowski. E aí ele lembra que, no Brasil, uma figura dessas, figura como ele, passa pelos três poderes aí, achando que está fazendo um belíssimo trabalho. É um sujeito que mostra como se mente com naturalidade. Aqui é comunista. Diz que, se Deus quiser, Deus me ajudou. Diz que, aquela janela lembra a ele o combate, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, depois de ele sumir com os vídeos que registram, sabe Deus o quê? Ninguém sabe o que aconteceu ali no ministério. Ora, ele diz que não viu nada, não esteve lá. Ora, ele diz que esteve, acompanhou. É basicamente um jeito que mente como quem respira. E agora vai apresentar projetos. Eu acho que ele precisa, ele poderia, por exemplo, ver como é que... É isso aí, meu povo. Situação complicadíssima, né? Os caras estão tomando conta de tudo no país. Essa tal, dessa agenda 2030 aí é algo temível, né? Ao mundo. que a gente sabe que vai acontecer algo bem grave e vai mudar aí o cenário de tudo, né? Tudo no planeta. Nunca a gente tinha ouvido falar numa coisa nesse nível, né? E o governo do Brasil está contribuindo também para que aconteça. Eu acho que muitos governos estão contribuindo e por incrível que pareça quem participa é... Os governos que participam que estão a favor dessa tal agenda 2030 estão na massa esmagadora governos de esquerda, né, gente? E é por incrível que pareça, né? Eu acho que vai ser algo assim em estilo está escrito mesmo na Bíblia, né? Para quem acredita e para quem não acredita vai contemplar vai ter que contemplar tudo que vai acontecer após essa tal agenda 2030 aí que para mim é algo assustador, né? Nível apocalipse mesmo acredito que vai ser o apocalipse, né? Governo Lula entra para segundo ano com aprovação estagnada dentro da margem de erro vamos ver aqui de janeiro de 2024 a fevereiro 2024 após a celebração de Natal e o período festivo de fim de ano a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT permanece praticamente inalterada o mesmo padrão foi observado em relação ao desempenho pessoal do presidente no palácio do Planalto olha só não cai aprovação é porque as pessoas assistem aquele canal lá e lá tem tudo de bom né? lá tem o mercado faz o L onde as coisas não aumentaram ainda eu só quero saber onde é que é esse mercado que eu também quero comprar nesse mercado aí é porque o mercado faz o L a gente eu iria lá para fazer essas compras mais baratas né? eu confesso que eu iria se tiver alguém me passa o endereço aí passa a localização porque naquela imprensa lá é só amor e mais nada né? conforme é revelado por uma pesquisa o poder data conduzida de 27 a 29 de fevereiro de 2024 o governo petista inicia o segundo ano de mandato com aprovação de 49% dos brasileiros houve uma avaliação positiva de 3 pontos percentuais em comparação com dezembro de 2023 quando a administração do petista era respaldada por 46% dos entrevistados no mesmo intervalo de tempo a desaprovação a gestão petista diminuiu 2 pontos percentuais passando de 44% para 42% que caia né? que caia e que a gente possa colocar alguém lá que realmente esteja disposto a trabalhar pelo país é isso é o Obrigado.